Opa, saindo aqui agora do apartamento, todo esse apartamento são de madeira. Madeira, a parte de fora, é todo revestido com fibra de vidro. Eu vencei com um cara que constrói a casa aqui e me disse isso. Todos são revestidos com fibra de vidro, a parte de fora. Aí o estacionamento do lado direito do prédio. Eu vou indo aqui para o lado da rua. Essa rua é a North River Road, ela acompanha o rio. Essa rua acompanha o rio. South River Road, North River Road. Agora eu vou atravessar aqui essa rua. Ali na frente tem um... Esse lado aqui não tem calçada. Então eu tenho que ir pela grana. Isso quando chove vira uma lama. Aqui foi muito ruim, viu? Eu comprei umas botas aqui, porque são a prova d'água. Andar na lama aqui quando chove. Não tem calçada. Esse lado aqui. Só tem essa calçada aqui que começa. Para atravessar essa rua aqui, eu tenho que apertar com o botão aqui para cruzar. Tem um sinal ali na frente. Espera, até aquele sinal ali. Quem lembra do seriado do Magno, no décado de 80, 1981, aqui nos Estados Unidos, já usava esse mesmo sinal de trânsito aí. Esse mesmozinho, com essa mãozinha igualzinha. Mesmo botoeira, já está aí desde o décado de 80 até agora. Ele mostra uma pontagenzinha e aperta aqui de novo para passar para o outro lado. Esperar aqui. Espera ali agora. Espera agora aqui até o outro sinal para a mãozinha desaparecer. E aí eu vou passar aqui para o outro lado. Espera aqui um pouco. A maior parte dos carros aqui andam com luz assim. Durante o dia. Até o horário. A maior parte dos carros aqui andam com 70% aqui. E aí foi o rio, essa rua ali. Esse é o cruzamento aqui andam aí. Complicado. E aí. É quando o sinal abre, ele fala. Ele fala e atravessa. Esse é o outro lado aqui. O pessoal é obediente. Obedece não. Subi aqui nessa rua. Agora que eu vou caminhando essa calçada e do lado direito aqui tem o... Fraternidade aqui é o outro lado. Uma fraternidade, né? Fraternidade é um... Aí, ó. É tipo uns hotéis, umas casas grandes que moram... Da fraternidade é... Estudantes. Porque esses estudantes da fraternidade... Essa aí é a fraternidade... Delta A, é. Sigma A, é. Essa fraternidade é... Essas fraternidades são pessoas ricas. Filhos de pessoas ricas. Que moram ali nas ruas. Essa cidade, ela é só... Primordialmente de estudantes. As pessoas... Passam o tempo que estiver fazendo faculdade. Mas são afastados dos pais. Normalmente não moram com os pais. Eles são afastados dos pais. Então, essas fraternidades aqui... Tem muitas. Tem dezenas. Fraternidades. Filhos de estudantes muito bons. Não é qualquer um que pode entrar na fraternidade. Você tem que... Primeiro, eu acho que tem que ser rico. Tem que pagar uma quantidade muito grande de dinheiro. E algumas fraternidades só alunas com notas muito altas. Eles são muito fechados. Em termos de... Realizações acadêmicas. Os membros da fraternidade mais conhecidos. Que tem o dono do Facebook. Eu acho que ele até não esqueci o nome dele. E o Gates também. Os caras que são... Membros da fraternidade. Normalmente eles são ricos. Mas aqui tem um... Nas festas... As festas que eles fazem são... São de arromba. E ficam bêbados. Essa coisa. É uma coisa. Não lembro. Esse... Esse gramado aqui. Nas últimas festas que eles fizeram aqui ficou... 16 graus. Repleto aqui de... Lata de cerveja. Dezenas de latas de cerveja. Repleto também. Agora nesse período de... Aqui que é o verão. Aqui que eles estão... Estão fazendo reforques. Vou reforques. Agora... Vou passar aqui por outro lado. Continuar. Vou passando aqui por outro lado da rua. Contra. Através. Passando aqui por outro lado da rua. Atravéssar aqui. Atravéssar aqui. Para... Subir aqui essa... Essa... Essa calçada. Agora tá... Tá bem no verão, né? Tá começando o outono. As folhas estão caindo. Essa rua aqui... Por essa rua tem muitos esquilos. Vai aparecer algum hoje aqui. Mas tem muitos esquilos aqui. As casas aqui são... Os esquilosinhos. Mais ou menos... Um ratinho... 150 mil dólares. Uma casa aqui. Um... Dois quartos, três quartos. 150 mil dólares. Dá... 500 mil reais. 500, 550 mil reais. Essas casas aí... Todas elas têm... Eu já fui em algumas casas. Todas elas têm... Um... Tipo um porão, assim. Com os equipamentos que ficam embaixo. Tem equipamento para... Para aquecer a casa. Tem... Normalmente tem um... Para aquecer a água. Um boiler, né? Tem também... Um equipamento de... Condicionado. Tem máquina de lavar roupa. Lavar prato. Não sei o quê. São essas coisas aqui que tem normalmente. Essa casa tem uma cerquinha. Mas normalmente eles botam cerca só quando tem cachorro. Normalmente essa casa não tem cerca. E as cercas são... Só para evitar que os cachorros saiam. Não tem carro aqui, né? Porque não tem carro. São... Normalmente são todas abertas. Essas casas são todas abertas. Mas aqui tem de tudo, né? Porque tem muitos estudantes. Todo lugar do mundo. É caro aqui a faculdade, né? Me disseram... Que para um estudante de fora... Por ano... É 30 mil dólares, né? A anuidade da faculdade. Por ano. 30 mil dólares. Que dá uns 100 mil reais por ano aqui. Um custo de quatro anos... 400 mil reais. Só a parte da faculdade. Então... O aluguel... O aluguel... O aluguel aqui... Para um estudante... Um cara que mora só... Vou apertar aqui de novo... Para passar para o outro lado da rua. Um cara que mora só... Um aluguel aqui... Uns 400 dólares. Então... Ele... Ele vai gastar por semana... 100 dólares. Talvez. Comida e tal... Oitocentos dólares. Mil dólares por mês... Por baixo, assim, né? Por baixo. Pega a caixa aqui. Aí... Então... Ele vai gastar o quê? 42 mil dólares por ano. 42 mil dólares por ano. Que dá... Quatro anos... 160... E oito mil dólares. Que dá... Uma faculdade aqui... Que sai por... Um pouco mais de... 500 mil reais. 550 mil reais. Para fazer um curso aqui. Essa rua aí... Essas faixas que estão à esquerda... São... Uma ciclovia. Uma ciclofaixa. Essas casas... Essas casas muito são alugadas. Muito é estudante. E às vezes... Eles pegam uma casa grande... E... Transformam tipo... Um pequeno hotel. Assim... Cada quarto... Ele... Ele... Aluga para um... Ou para dois estudantes. Tem... 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 Tem de tudo. Seriam bem mais baratos. É... O movimento que é enorme. A cidade de estudante... Eles aumentaram muito. O apartamento para alugar aqui... E os preços estão subindo. Eu estava vendo aqui... O apartamento que eu aluguei aqui... Para mim... Foi... 875 dólares. A outra vez... Que eu tinha visto... O site... Não estava atualizado... Era... 575 dólares. Aumentaram de 300 dólares. De um ano para o outro. Por algum motivo... Não sei se aumentou... A contradição... A cidade... Esse ano agora... Para 2018... Não vai ter aumento. Está aí o cara... Na ciclovias e subidas... É uma subida... É terrível... Uma subida... O cara tem que... Maior... O esforço... Com essa subida aqui... Lá na frente... É... É a universidade... Lá... É o começo da universidade... É grande... É uma pequena cidade... Assim... Muitos prédios... Esses carros aí... Eles são parados... 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 Sei lá... É a igreja... É a igreja... Olha aí o teto... Com interessante... É a igreja... Luterana... Igreja luterana... Igreja luterana... Uma parte aqui... Da... Religiosidade... Que são... Protestantes... Luteranos... Batistas... Metodistas... Minoria... É... Católicos... Judeus... Minoria... É de outras religiões... Mas tem muito chinês... Aqui na cidade... Os chineses... Eles são muito... Budistas... E tem bastante... Bastante... Muçulmanos... Também... Bastante muçulmanos... Que vem da Turquia... Que vem da... Do Egito... Do Irã... É uma amiga nossa aqui... Que é da comunidade do Irã... Comunidade iraniana... A gente tem 300... 300 iranianos... Nessa cidade... Brasileiro eu conheço muito pouco... Acho que eu conheço... Seis... Seis brasileiros... Só... Que eu conheço... Conheço seis brasileiros... Tem que filmar aqui... Bem discreta muito... Porque... A maior população... É de... Chineses... E... Indianos... Essa... População disparada aqui... Maior... Chineses... Indianos... Principalmente... Colombianos... Também... Mais do que brasileiros... Aqui... Essa rua... A Northwestern... É bem... Complicada... De passar por outro lado... São dois... Dois semáforos... Que tem que apertar... Para passar por outro lado... Vamos ver aqui... Como é que... Aqui... Do lado direito... É outra... Outra fraternidade... Essa aí... Também... Faz cada festa aí... Que... Arromba... Meu nome dessa fraternidade aí... Deixa eu ver... Delta... Tal Delta... 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 Fundada em 1907... Essas fraternidades são todas antigas também... São dezenas de fraternidades... Dezenas... Todas essas casas grandes aí... É... Cheio de cara rico aí dentro... E tal... E... Esse negócio da fraternidade... É importante... Porque tem um professor aí... Que tem uma sala... Com o nome dele... Que ele está... Até morreu... Ele publica lá... O diploma... Da universidade... E publica também... O diploma de entrada... Na fraternidade... É lá... Do lado... Que foi aceito... Em 1950 e tanto... Na fraternidade... Tal... Não sei o que... Não sei o que... Vou passar aqui... Pro... Esse sinal aqui... Muita gente não obedece... Eu gosto de obedecer o sinal assim... Um estudante aqui... Não obedece... Uma vez eu... Eu vi... E o cara quase foi atropelado... Quase ele foi atropelado aqui... Foi passando aqui... E o carro quase que... Pegou ele aqui... Vamos ver esse carro... Mas o trânsito aqui é muito tranquilo... Não dá problema de nada... É... Tem... Tem batido né... Eu não... A gente vê pouco... A batida... Tem um... Eu... Tato... A gente quase não vê de novo... A senhora... Vamos ver agora aí... Vou pegar um outro caminho aqui, porque tem mais chance de eu ver um esquilo aqui, por esse caminho aqui. Aí ó, o esquilo ali na frente. Agora está ali, recolhendo alguma coisa, recolhendo a comidinha ali, as pessoas não pegam não, não mexem não. Tem dois tipos de bicho aqui, tem esse esquilo e tem um ratinho, tem um coelho também, coelho é mais difícil de ver, mas o esquilo ele é incomum. O ratinho também, o ratinho também é disfarçador. Vamos logo aí pra caminhar aqui, o ratinho fica aqui mais na frente. Fica um ratinho, mas não é um ratinho não. Não é um ratinho não. Não transmite nenhuma doença, se o rato não transmitisse doença, o pessoal fazia criar em casa. Ele transmite nenhuma doença. Mas agora é aqui, nessa esquina aqui, que os ratinhos aparecem. Os ratinhos aparecem aqui. O que? O arismo. O bicicleta para os estudantes. O aluguel de bicicleta desse lado aqui. O bicicleta para alugar. Aqui tem um incentivo de bicicleta bem grande. Tem um mural de aviso para os estudantes, aqui é muito grande. Isso aqui é só dessa parte. Aí o ratinho ali, o ratinho passando ali, correu na frente. O ratinho está ali. Um ratinho. Um foco ali. Um ratinho aí, ó. Um ratinho. Um ratinho, ó. Um ratinho de bicicleta. Corre feito um... Doido. Moro por assim. Agora vamos pro... pro laboratório, né? Laboratório porque... Ah, não. Mas vem os caras ali. Estudantes. Calção. É só o que tem aqui. Nos homens no verão vem de... Parece que vamos para a praia. Vamos para a aula, parece que vamos para a praia. O pessoal ali recolhendo o lixo. Um pouco minúsculo. Recolhendo o lixo. Beleza. Bicicleta. Tem um carrinho ali que a mulher recolhendo o lixo. Aquele carrinho ali. Tem que passar todo dia. Quando eu venho aqui, ele está recolhendo o lixo. Ela vai... E agora... A porta aqui do laboratório. Do prédio. Agora aí a outra porta. Essa maçaneta parece um... Acho que a maçaneta dessa deve ser uns 3 mil reais. Agora... Vou pegar aqui a minha chave. Acender a luz. Acender aqui a luz. Acender aqui a luz. Isso aqui é o laboratório. Essa... Não tem ninguém aqui. Eu estou entrando agora. Não tem ninguém. Trabalho naquele canto ali. Aqui é a secretária. Aqui temos... A secretária fica ali. De lado direito que ele fica aí. Não tem ninguém aqui. Estranca. Não. Eu vou abrir a porta agora. Eu vou destravar a porta aí. A porta fica travada. Eu vou destravar aqui a porta. Essa chavezinha aqui para destravar a porta. Aqui não dá para fazer só com uma mão. Tem que trocar a porta. Aqui. 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 A secretária fica do lado direito aí. Aqui. A sala de reunião mais na frente. Estou voltando agora aqui. Vamos ver aqui. Seguindo e voltando aqui. Essa é a sala do analista. Cientista. Analista de pesquisa. Essa é a sala que eu ficava. Antigamente eu ficava nessa sala aí. Depois eu pedi para sair da sala. Aí o laboratório mesmo. Ficar junto com os estudantes. Aqui é a copa. Aí é a copa. Um micro-ondas ali. Uma sala de reunião. Uma sala de reunião. Uma sala de reunião. Uma sala de reunião. Uma sala de reunião aqui. Uma televisão gigante ali. Mas depois eu descobri que não é uma televisão. Uma sala de reunião. É um projetor reverso. Ele fica por trás. Por trás da parede. Os permanentes. É projetando naquela tela ali. O lugar que eu trabalho aqui. A minha mesa. Isso aí. Eu tenho uma plantinha. Vou botar aí. Mas é... yeah... Não personual.